Fala Players! Trazendo hoje ai Dragon Ball Kakarot Então é isso aí, deixa aquele like, se inscreve ai e bora jogar Jogo de Dragon Ball, to jogando aqui pra PC mas acho que tem também pra consoles Deve ter com certeza Coloquei a voz em inglês porque de japonês do Goku é... não dá não, velho Não consigo ouvir aquilo Essa história aqui do começo acho que tá meio diferente né, o Piccolo Agora eles vão treinar, não tem isso Deve ser um tutorialzinho também né, pra aprender Vamos pra treta Tem que aprender a jogar aqui porque não joguem ainda O B dá os murrão E os da os skills Dá pra usar item, não tem nenhum LT é guarde, LT Aqui é super boost É bastante coisa pra aprender de uma vez aqui Ah nesse jogo aqui ó, tem um negócio pra você tentar sair do cara É um negócio que eu senti a falta no Dragon Ball do Play 2 Dá pra carregar o Ki Tá, vamo lá Vamo arrebentar o Piccolo Podia ter como soltar um Kamehameha aqui né Acho que não vai ter não, qual que é a condição de vitória aqui The Fit Piccolo Gudei tudo que você tem O joguinho tá bonito hein Na realidade esse jogo que lançou faz uns 1 ou 2 anos já né Faz um tempinho que lançou ele Acho que não vai dar pra soltar Kamehameha nessa batalha não A não ser que em algum momento eles mandem fazer isso Aqui é pra aprender o básico Surge Quando você toma dano Seu gauge de tensão vai completar Quando tiver cheio aperte o Y Pra ativar o Surge Effect Quando ele estiver ativo todos os seus status são boostados Você poderá performar ataques únicos E cancelar super ataques e combos Em outras ações Parece que dá pra dar uns combos quando Acontece isso, mas tem que deixar o Y apertado Falou Olha aí Ele fica meio diferente Que isso véi Só que ele também tá nesse modo aí O dele acabou, o meu ainda tá Finish Arrebentamos o Piccolo Subimos de nível Kamehameha O Hadjits A saga do Sayajin A saga do Sayajin Pare a invasão Sayajin É o começo aí né O menino Son Goku derrotou o Piccolo Que queria dominar o mundo Cinco anos se passaram desde sua vitória Piccolo Olha o Hadjits indo pra terra aí Não é Não falta muito Até que o planeta seja nosso Brownie, cara. O vídeo está ameaçando ele. Ele não sabia que tinha um saiyajin sobrando. Terra. Ele vai atrás do Goku. O Raditz falou que se juntar os quatro eles vão dominar o universo rapidão. Xenlongão. Ele acordou, acho que aquele pico lá que ele estava lutando não era um pico de verdade, era uma imagem. O cara mais forte que ele lutou na vida dele até esse momento é o Piccolo. Eu quero lhe lutar novamente, então espero que ele se fortale. E logo. Estou preocupada de lutar com alguém assim. O que é isso? Você sabe? Eu prometi que você seria bem bem, se você se treinou um pouco. Eu não acho que mãe gostaria muito isso. Estou certo. Estou certo. Estou totalmente esquecendo que Chichi nos pediu alguns ingredientes para ela. Eu tinha que pegar uns ingredientes para Chichi. Estou muito bem. Eu acho que ela queria. Eu acho que ela queria algo mais. Ela quer alguns peixes e maçãs. Vamos ver se nós conseguimos achar algumas maçãs por aqui. Ok. Eu vou procurar. Eu acho que não vai ser agora a luta com Hadiths. Huge Controls. Dá para a gente explorar um pouco o mundo, né? Jump High Speed Dash. Dash. É, o Dash não está funcionando muito não. Nada funcionou. Dá para dar uma olhada aí em torno. Tem uma coisa ali para trás. Agora, onde foi esse filho de minha que foi? O que foi que ele não poderia ter ido tão longe? Não dá para observar o Ki. Essa árvore aqui tem Ki. Como é que pega? Pegamos, né? Tem que achar mais uma maçã. Eita. Dá para nadar nesse jogo aqui? Não acho que não, né? Gou com quem sabe nada não. Não, também. Não, mas assim. Viu? Tem que achar mais uma maçã. Mais uma maçãzinha Pô, eu queria lutar com radias Mas acho que vai demorar ainda Estou meio cansado agora Nós vamos capturar um peixe E depois vir para casa Ok Tem que achar lugar para pescar Passou um bicho voando aqui, mano Tá, eu estou aqui Tem uma exclamação ali Tem alguma coisa para trás, mano O Gorran está chorando Tem alguma coisa aqui para trás no mapa Não sabe voar ainda não, mano Ó, está dizendo que tem um tesouro ali, mas é Não dá não, mano Level 10 Katin Deve ter que ser level 10 então para vir aqui Então vai ser uma área que vai dar para retornar mais para frente aí, né Acho que nesse jogo aqui dá para você explorar realmente o mundo aí do jogo Vamos, moleque Não pode ser ele para trás, senão ele chora Mantenha o Gorran perto e vá para o lugar de pesca Tô cansado Tô cansado, não posso mais caminhar Ele não sabia voar ainda o Gorran nessa época aí Eu acho que eu posso te carregar se você quiser Olha como eu sou! Agora o Goku ficou lento É um garoto mimado Eu quero ser um grande garoto O que? Você é um garoto, não é? Bem, eu definitivamente não posso te ajudar com as suas estudos ou algo assim Mas, se você nunca quer se torcer, eu sou seu homem A luta é muito perigosa para mim Deve servir para algo interessante Tem um radar do dragão ali e as esferas Quando eu fui Yorick Vai ser divertido! O gorra era para ter uma... Uma esfera no chapéu dele Mas ele está sem o chapéu Vamos começar Vamos começar Mas... O que vamos pescar com? Oh Deus! Hum 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 Mas ele vai usar a cauda do gorran para pescar? Minha... Minha cauda? Eu poderia usar isso para pescar? Sim Se você der a cauda na água Você pode sentir o peixe se movendo Hum 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 Vamos pegar algum peixe Hum Hum É um jogo que ele se desenvolve bem devagarzinho Tipo, nos jogos antigos você já estaria... Enfrentando o Verdita uma hora dessa Hum Use bait Hum Hum Vamos voltar Vamos lá Hum Hum Ele tem uma cauda de mentira mano Hum Hum Meu Deus do céu Hum Hum Faz ideia mano Olha o peixe vindo Olha o peixe vindo Eita, pega o tamanho do bicho Toma na costela Esse peixe dá pra comer um ano Um ano Um ano, uns dois anos Você pegou eles Acho que ele colocou no bolso o peixe Vamos comer algum desse peixe Nós pegamos muito Sim Eu também estou com um pouco Hum Essa Edyn come muito né Então deve dar pra dois dias isso aí Na verdade Cozinha numa fogueira Hum 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 Lean Giant Fish Duração do efeito Três minutos Mais um Pra defesa de Ki Ou o músculo Também é o Ki Um por cento é nada né Hum Mas deve ter outros alimentos que Deem um boost maior Pô, me põe numa luta aí agora véi Estou estufado Acho que eu comi demais Acho que eu comi demais Emblemos Emblemas de alma recebido Emblemas de alma recebido Dá pra você ver lá no board da comunidade Você pode ativar efeitos que vai te ajudar na sua aventura Emblemas de cultura Community boards Community rank Ok Ok Ok, vamos sair disso Tem que fazer alguma coisa aqui, mas não li Coloca o Gohan perto de Goku Tô tentando, mas não tá dando não Agora deu Ele me dá um Um bônus Tipo de bônus aí Ele achou alguma coisa quando tava pescando E aí Sabe Obrigada, Gohan Sabe 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 E agora E agora Olha o Kongo Gohan Vamos pra casa agora Vamos pra casa agora Return home A cara desse moleque Vem voadora Dino Dino Sabe Tchau Z-Orbs São itens especiales Que você pode encontrar no campo Ou ganhar de batalhas Qualquer um que você achar pode ser coletado chegando perto, eles são essenciais para adquirir super ataques, então tenha certeza de coletar o quanto você conseguir. Tipos de Z-Orbs, tem muitos diferentes tipos de Z-Orbs, Orbs de certa cor podem ser encontrados perto de áreas relacionadas àquela cor, por exemplo, Orbe Azul pode ser encontrado na água, Verde na floresta, etc. Se você estiver procurando por Orbs de uma cor específica, vá em um lugar com aquela mesma cor. Como é que desce, mano? Aqui desce, aqui sobe. Aqui na árvore tem, ó. Será que dá pra descer aqui? Aqui não. Talvez dê, eu só não sei como. Peraí que essa câmera aqui é meio doidinha, né? A gente tem árvore pra caramba, hein? Deve dar pra fazer isso com outros personagens também, né? Conforme for tendo acesso aí na história. Agora vamos pra cá. É, eu acho que vou deixar pra coletar isso aí depois, né? Vamos no objetivo aqui na casa dele. Chegamos. A mulher tá brava. Nós conseguimos comida. Você está atrasada. Nós treinamos também. Vamos levar ele na casa do Mestre Kami. Preciso cozinhar agora. Tá, é isso aí. Eu já vou encerrar esse vídeo por aqui. Acho que ainda vai rolar muita história aí até... Chegar na parte aí que tem que enfrentar os Saiyajins. Tá, é isso aí. Valeu, falou e até mais.